Com certeza a Delegacia de Homicídios trabalhando nessa informação e o setor de inteligência da Polícia Militar também para tentar localizar esses criminosos que executaram esse policial como você mesmo falou, eu falei em 48 horas, você em 36 mas foram dois agentes de segurança pública, dois policiais militares executados aqui no Rio de Janeiro e esse número é assustador, nesse exato momento, Isabela, já vai começar o último adeus ao policial militar e só uma informação para você, de 1º de janeiro até 1º de setembro 128 agentes de segurança pública foram baleados do estado do Rio de Janeiro desse total, 100 são policiais militares daquele valor, do número que eu te falei de 128, Isabela 56 agentes de segurança pública foram mortos sendo que desse total, de 56, 39 eram policiais militares ali, é um agente da segurança pública, pai de 5 filhos, que morreu, Isabela, infelizmente e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto